Aqui, Thiago. Olha aí, ó. Vai rapidinho. Caçem e eliminem as forças ordinárias. Putz, esqueci de trocar o uniforme. Ah, fodeu. Tá de rosa? Um branco, mano. Uma noiva. É, tá bom. Ah, um branco nessa areia até que... ...dê um pouco parecido. Enviando o drone. Ah, devem suportá-los, ó. Tem um aqui comigo. Só não vou com vocês porque tem um aqui. Matei. Olha aí, ó. Esse aqui, o cara morreu rapidinho, mano. Agora os caras da outra partida... Mano, eu tinha que descarregar a arma toda pra matar. É verdade. Em cima da casa. Acho que ele tá em cima da casa, cara. Capitando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Em cima da casa aí, eu acho que ele tá. Não deu qual eu vi direito. Mas tem dois. Não tem um só, tem dois. Não, calma, calma. Não, tô calma. Tô abaixado aqui. Onde está... Ah, isso. Oi. Merda! Vem com ralado! Me pegaram! Caralho, velho! Porra! Não, mas eu tiro, boy! Prefiro que eu vou lá com vocês, calma. Aquele cara já era. Dá uma segurada aí que eu vou chegar contigo aí. Granada! E o outro tá lá na... Granada! Eu tô encurralado aqui! Aqui, Thiago. Olha aí, ó. Ó, é rapidinho. O outro tá lá de sniper lá. Puta que brilho. Toma, toma, toma. Reviveu! Tá aqui, ó. Ele tá perto. Ele reviveu outro cara lá, que eu matei. É, pois é. Vem pra onde se matou. Vem pra cá, vim pra cá. Pra cá, perto da torre. Granada! Toma isso! Tá morrendo o gás. Ele largou o controle, o cara. Errou! Morri! Nossa, não morreu. Tá meadaço, cara. Esse aí, ó. Subiu na pedra grande. Só o pó. Só o pó, ele tá. Só ruxar todo mundo nele antes que ele recupere a vida. Granada! Vamos pro inferno! Granada! Mais vai antes que a vida dele enche. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho! É, agora, como se diz, já ganhamos round de pressão já. Vê se fica ligeiro. É brasileiro esses caras? É? É brasileiro? É. É. Eu troquei lá o meu bagulho de procurar servidor. Tava automático. Acho que por isso que a gente tava caindo com o tragrinho. Aí botei a região daqui. Toda vez que... Desde ontem. A gente só tá tomando cepa dos caras. Se dá tiro, não mata. Dá kill, o cara mata. Vai tomar no banho, cara. Esse dia é um cabacho. Não, mas tava foda, Juliano. Desde ontem tava desse jeito aí pra nós, cara. A gente falou, caralho, nós damos três tiros no cara aí. Tudo junto, cara. Não, e o cara dava hit kill na gente, praticamente. E a gente ia descarregar a arma pra matar o cara. É. Ah, lembra que eu falei pra você uma vez? Pô, o cara deu um tiro e matou os três, cara? Que negócio é esse? Drone enviado. T princípio nada lá. Tá kingdom, primeirinho, em cima. Ah. É, noche. Que negócio é forte. Ele é o caixão com o gulho se encantara. Vamos pro outro Um lugar que está aqui em cima do meu país como o leirão. Estamos quitando as mountains. O Rino e Minido, que na being CAI não pode mais vir e ela. É muito fácil. Então, essas mudanças capazes são expandiremando o um aberto Tem um cara aqui, ó Aqui, ó, é bom, hein Aqui, ó Onde é que tá o covo do carnival? Ele se foi Até perto da casa Ah, tô vendo Granada, vão pro inferno É esse cara aí que deve estar jogando de Sniper Então é o Sniper Tá ali, tá ali Tá na minha frente Granada, cuidado Morreu Forças inimigas neutralizadas Porra, Santiago Correia nada errada, galera Santiago Santiago, meu Deus Ele te levou pra morte, Divaldo Oi? O Santiago te mandou pra morte É, ué Não Eu sei, então a hora que você falou Eu saí que nem louco lá Pra dar cobertura pro Juliano Quando eu grito é o meu tiro do outro lado, velho